Lico sem sal, então vai ter a interligação de redes da Sanepar no condomínio solar das Laranjeiras. Por isso vai ser necessário fechar alguns setores de distribuição de água, principalmente na região noroeste aqui de Maringá. A gente até tem uma tela com todos os bairros que vão ser afetados com isso. Então é no Parque das Laranjeiras, Jardim Paris 3 e 5, Jardim Brasília, Conjunto Residencial Planville, Jardim Petrópolis, Jardim Tropical, Jardim São Jorge, lote 31 e 32A e o núcleo Papa João 23. Então a previsão para os serviços é que eles vão durar das 8 da manhã até as 18 horas e pode ser que a água volte até cerca das 22 horas às 10 horas da noite. Mas lembrando que esse aviso é para quem não tem caixa d'água em casa, que aí pode faltar água. Para quem tem, dificilmente a água vai faltar nesse período. Então também lembrando que já que a gente está em Maringá, Salsicha, a gente sabe que nesses dias o mau tempo tem acompanhado a gente, muita chuva. Pode ser também que esses serviços sejam interrompidos caso chova muito. Então a Sanepar já deixa o aviso que se o tempo estiver muito feio amanhã, esse serviço não será feito. Por isso, não faltará água. Mas se não, vai ser feito o serviço das 8 às 18 horas e pode ser que nesses bairros aí da região noroeste da cidade falte água. Coloca de novo a tela aí para o povo ver. Pessoal ali da região da Mandacaru, tá vendo? Parque das Laranjeiras lá em cima, Jardim Paris 3 e 5, Jardim Brasília, Conjunto Residencial Planville, que é um pouquinho para frente ali do HU, Jardim Petrópolis, Jardim Tropical, Jardim São Jorge, que é perto do HU, do lado de baixo ali, ó. Lote 31 e 32, devem ser algumas chácaras que tem naquela região. Núcleo Papa João XXIII, de onde tem a casinha ali do Papa João XXIII. A previsão é de fechar as torneiras lá às 8 da manhã e voltar às 10 da noite. Mas isso é uma previsão, entendeu? A Mariana falou assim que se tiver caixa d'água não vai faltar, depende do tanto de água que a pessoa for fazer, usar também, né? A pessoa querer lavar a calçada amanhã, a caixa d'água seca rapidinho, né? Então, para vocês preservarem a água amanhã dessa região e para você que não tem caixa d'água, arruma uns bardes aí, umas bacias e vamos guardar água pelo menos para beber e para lavar a louça também. Região ali da Mandacaru, amanhã vai faltar água, porque eles vão interligar. Já está crescendo demais a cidade, eles vão interligar ali o encanamento da Sanepar, provavelmente para alguma outra caixa d'água da Sanepar, lá para o lado de baixo da região ali do contorno norte aqui de Maringá. Vem comigo, vamos falar agora do...